Eu me trouxe aqui neste lugar Para declarar sua vitória Pra dizer que os céus estão abertos E o anjo está descendo agora Pra determinar a tensão que você pediu Pra enxugar as lágrimas que você derramou Deus me trouxe hoje aqui neste lugar Somente pra determinar e declarar você um vencedor Oh vencedor Escreve aí na tua gembra o que digo agora A partir deste momento Deus muda esta história Você vai chorar mas é de alegria Porque o crente é igual uma criança que às vezes chora Mas quando o pai lhe abraça logo se consola Na hora esquece até que já chorou um dia Eu profetizo na unção Eu te declaro campeão Eu te declaro ungido Eu te declaro abençoado E hoje vai ficar provado que Deus é contigo Eu te declaro escolhido Eu te declaro protegido O vaso do Senhor Escreve aí na tua agenda Que a partir deste momento você é vencedor Vencedor dentro das águas Vencedor dentro do fogo Vencedor você será na alegria ou na dor Vencedor na tua casa Vencedor no teu trabalho Vencedor agora em sempre será vencedor Vencedor dentro das águas Vencedor dentro do fogo Vencedor você será na alegria ou na dor Vencedor na tua casa Vencedor no teu trabalho Vencedor agora em sempre será vencedor Eu profetizo na unção Eu te declaro campeão Eu te declaro ungido Eu te declaro abençoado E hoje vai ficar provado que Deus é contigo Eu te declaro escolhido Eu te declaro protegido O vaso do Senhor Escreve aí na tua agenda Que a partir deste momento você é vencedor Vencedor dentro das águas Vencedor dentro do fogo Vencedor você será na alegria ou na dor Vencedor na tua casa Vencedor no teu trabalho Vencedor agora em sempre será vencedor Vencedor dentro das águas Vencedor dentro do fogo Vencedor você será na alegria ou na dor Vencedor na tua casa Vencedor no teu trabalho Vencedor agora em sempre será vencedor 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 no teu trabalho Vencedor no teu trabalho Olha no teu trabalho Vencedor no teu trabalho Vencedor no teu trabalho Vencedor se fred에 Ve요 A CIDADE NO BRASIL